Muito boa, Fabília. A gente também vai falar de uma coisa boa agora, que é a reeducação postural global. Reconhecida, que muita gente conhece como RPG e é o segredo da boa postura. Pois é, traz vários benefícios para atletas, praticantes de atividades físicas e essa técnica pode ser encontrada nas academias e também nas clínicas de estética. É uma excelente opção para você manter a sua postura, para você seguir a sua vida em frente. Vamos acompanhar. Vamos ver. Todos os dias somos colocados à prova nas tarefas diárias. Pegar objetos no chão, sentar, deitar, assistir à TV, caminhar, fazer exercícios na academia. Mas nem sempre fazemos tudo da forma correta. E a parte do corpo que mais sofre com isso é a nossa coluna. A coluna vertebral é um eixo ósseo do corpo que serve como sustentação. Mas também é responsável pela flexibilidade necessária à movimentação do tronco. Assim, ela protege a medula espinhal do sistema nervoso central que está alojada no seu interior. Serve ainda de pivô para o suporte e mobilidade da cabeça. Permitindo movimentos entre as diversas partes do tronco, além de dar fixação a numerosos músculos. Mas quando algo está errado nesse processo, surgem as dores, as contusões, os incômodos que podem comprometer os movimentos do pescoço, atingindo as costas, as pernas, os braços. Em 1999, o Instituto Philips Solchard criou uma técnica conhecida hoje como RPG, reeducação postural global. É um método terapêutico manual que se aplica a todas as patologias que requerem fisioterapia. Entre elas, problemas morfológicos, posturais, lesões articulares, patologias reumáticas, sequelas neurológicas e espásticas, problemas traumáticos, doenças respiratórias. O RPG, ele trata a causa e vai na causa da patologia. Às vezes chega um paciente aqui relatando uma dor no ombro. E essa dor no ombro foi porque ele sofreu um trauma, acabou de sofrer um trauma. Então, essa causa está bem clara. Seria o trauma que lesionou o ombro do paciente. E chega também um paciente aqui com o ombro mais elevado. E esse ombro mais elevado está por conta de um entócito que ele sofreu há muitos anos atrás. Então, o que aconteceu? O corpo teve uma compensação. Então, a causa onde é? No tornozeiro e não no ombro. Nas sessões de RPG, são trabalhados a individualidade. Cada ser humano é único e reage de forma diferente. A causalidade. A verdadeira causa do problema pode estar distante do sintoma. E a globalidade. Deve-se tratar o corpo como um todo, buscando identificar as responsabilidades das retrações musculares nas patologias músculo-esqueléticas. Geralmente, o início são dez sessões. Dependendo do paciente, a gente dá alta ou não. Ou então, pede umas dez sessões, mas o tratamento do RPG é bem preciso. Tem paciente que sai aqui na primeira sessão já com alívio imediato e com a dor ciática. Porque o RPG, a gente trabalha com o quê? Com tração, com pompagem e alongamentos precisos. E trabalha muito a respiração. A gente alonga bastante o diafragma, que é o músculo principal da respiração. Ainda de acordo com a fisioterapeuta, as sessões de RPG precisam ser seguidas à risca. É preciso disciplina do paciente em casa. Com certeza. Ele sai daqui com a consciência corporal muito boa. Vai depender de cada um seguir o que a gente passa para eles. Não adianta ele estar aqui em uma sessão. A sessão do RPG dura uma hora. A gente está aqui trabalhando, colocando ele na postura correta. E não adianta ele sair daqui e fazer tudo errado. Sentar largado na cadeira do computador. Dirigir completamente torto. Não adianta. Existe um grande número de pessoas que têm adquirido desídeos posturais por conta dessa atividade cotidiana. Seja ela na profissão, seja ela na atividade esportiva, seja ela na academia. Certo? Então, o indivíduo tem que manter uma consciência corporal. Certo? Os exercícios coordenados e orientados permitiram uma importante melhora nas dores do pescoço. Agora eu recomendo. É muito bom. Ela passa, estou na oitava sessão e ela passa assim, eu diria que na quinta sessão você já sente um alívio. Porque você, na verdade, você arruma a postura. Muito bacana, né? Então, vou manter a postura. Você já está errado. Vamos lá, então. Vamos sentar direitinho aí, porque os problemas são a médio e longo prazo. Às vezes é complicado, né? A gente se joga no sofá em casa para assistir TV e vai logo assim, né? É, senta de todo jeito, sofá confortável como esse aqui, então, hein? Mas vamos tentar aqui. Vamos tentar. Senta direitinho, postura. Vamos lá. Pois é, porque é saúde, sinônimo de saúde também. A gente vai chegar na melhor idade, né? Quase colocando a cabeça no chão. Voltando às origens. Então, tem que pensar já em cuidar da saúde. Exatamente. Então, tem um apoio. Vamos tentar fazer uma boa.